Aê DJ Pedro, bota camisa sem, porque é melhor que tudo tem Ela acha que tá no controle da situação Porque deixei a chave da minha Mercedes em sua mão Mal sabe que na minha mente o plano já tá feito Hoje é a noite e a nossa morena não escapa, eu te pego de jeito Quer dar um rolê comigo, suas amigas expandou que eu sou envolvido E joga a bunda pro ar, a navia no automático, agora tu vai sentar Quer dar um rolê comigo, suas amigas expandou que eu sou envolvido E joga a bunda pro ar, a navia no automático, agora tu vai sentar Quer dar um rolê comigo, suas amigas expandou que eu sou envolvido E joga a bunda pro ar, a navia no automático, agora tu vai sentar Quer dar, quer dar Ela acha que tá no controle da situação Porque deixei a chave da minha Mercedes em sua mão Mal sabe que na minha mente o plano já tá feito Hoje é a noite e a nossa morena não escapa, eu te pego de jeito Quer dar um rolê comigo, suas amigas expandou que eu sou envolvido E joga a bunda pro ar, a navia no automático, agora tu vai sentar Quer dar um rolê comigo, suas amigas expandou que eu sou envolvido E joga a bunda pro ar, a navia no automático, agora tu vai sentar Quer dar, quer dar Quer dar um rolê comigo, suas amigas expandou que eu sou envolvido E joga a bunda pro ar, a navia no automático, agora tu vai sentar Quer dar, quer dar E joga a bunda pro ar, a navia no automático, agora tu vai sentar